Olá, boa tarde. Você acompanha logo mais no Informa Alfenas, segunda edição de hoje. No Dia Mundial da Água, a Alago realizou o debate Diálogos Hidroviáveis na Unifenas. Bombeiros combatem incêndio em distribuidora de alimentos de Alfenas. Mês de atividades incentiva a alimentação saudável para crianças das escolas públicas de Machado. Emprego e renda, avanço da vacinação, traz otimismo para o setor de serviços em 2022. O Informa Alfenas, segunda edição, vai ao ar às 18h30 pela TV Alfenas no canal 33 HD ou você pode acompanhar também pelas nossas transmissões ao vivo em nossa página do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!